Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Conosco tudo belezinha, graças a Deus! Mais um dia aqui, galera, gravando um vídeo pra vocês, hein? Hoje o dia não está nada bom, está nubladinho, como vocês podem estar vendo aí, ó. Parece que vem chuva, mas bora lá trabalhar, né, pessoal? Vamos lá mexer na bruta, na nossa querida reta escavadeira case 580H. Bora lá acompanhar a gente? Vai falar oi pro pessoal aí. Oi, pessoal, beleza? Tudo bem? Conosco tudo bem, graças a Deus. E vamos pra luta, mais uma vez. Então, você vê que ela está com a frente pra cá. Agora o Jorge vai ter que estar manobrando ela, né? Porque nós vamos estar mexendo, galera, na parte de trás. De novo. Novamente no giro. E eu vou estar explicando o porquê, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, né? Como vocês podem estar vendo aí, né? Tá tudo arrumadinho, o Jorge já tinha engraxado, já tinha refeito os pinos, colocado tudo no lugar, fez o teste, super aprovado. A máquina ficou outra máquina, a bruta ficou outra bruta, né, querido? Então, o Jorge ficou todo contentão, né? Que a concha lá e a reta funcionou tudo bonitinho, com mais força, com mais equilíbrio. Bem legal mesmo. Porém, o que acontece? Ela continua com o vazamento, né, pessoal? Neste giro aqui, tá vendo? Neste pistão. E nós verificamos que é pelo... Como que é o nome, Jorge? Da onde está vazando aqui? Pela haste, né? Então, nós vamos ter que estar retirando novamente, para estar trocando esse negocinho aqui, galera. Tá vendo? É por ele que está vazando. Ela vaza aqui embaixo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá vendo? Está até miladinho aqui, ó. Ela vaza por aqui, né? Está vazando por aqui. Ela vaza por aqui, ó. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí E aí Galera, o tempo fechou por aqui Choveu bastante E é isso aí E 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 aí dá martelada e não pode dar martelada porque ele tem um fio com a válvula e não pode dar martelada 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 e eu percibi que tinha alguma coisa errada Mas explica pro pessoal, senão eles não vão entender. Porque você tá falando sem esfera e com esfera. Aqui dentro tem esfera. Quando nós tiramos esse aí, galera. Quando nós tiramos esse daqui, galera, na hora lá. O Jorge foi tirar o excesso de óleo. Vocês viram lá, né? E aí caiu a esfera que tá lá dentro, tá vendo? E o outro, a gente não sabia, né? Não tinha esfera. Então, o Jorge... Ele tinha uma folga. Ele tinha uma folga aqui, ó. Ó. Ele tinha uma folga aqui, 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 ó. E o outro não né, o outro não, eu aperto e ele ainda fica com folga aqui, porém ele tem acionamento da mola, quando encosta tudo ele tem acionamento da mola, porém ele fica bobo aqui ó É, porque você não sabia né amor, quando desmontou, se tivesse desmontado este primeiro, aí você já saberia né querido É, agora era a questão também, sabe do que gente, porque assim, eu não sei qual é a função exatamente disso, se alguém aí no grupo, no YouTube, por gentileza, alguém que já mexeu com isso E sabe realmente qual é a função, eu sei que ele tem a função aqui, é uma válvula né, ele aciona uma válvula lá dentro do cilindro Se alguém realmente souber, porque é o que eu falei, a aste está lá no lugar, ela chega um certo pedaço, ele vai acionar também, porque ele tem a mola Certo Só que a mola não está com tanta pressão assim, porque ela está, essa aqui está mais apertada e tem a bola, a bola lá, a bola não espera, que é para dar mais pressão, então ele está com mais pressão, está vendo Só que o outro está com pressão, só que porém ele vem para frente e para trás, porque ela tem aquela folga do corpo Então se alguém do grupo, do YouTube aí, do canal, algum amigo aí, que queira dar uma dica para a gente, qual realmente é a função dela Se eu deixar ela do jeito que está lá, porque ninguém merece tirar isso aí tudo de novo né Mas eu comprei ele assim e estava funcionando, então eu montei ele desse jeito né, inclusive a mola estava quebrada Montei ele desse jeito e ele, depois a gente fez um teste e ele estava funcionando Porém eu queria saber realmente qual que é a função desse pino aqui, porque nenhum tem, só o do giro que tem isso aqui Nesse parafuso né, nenhum tem, se alguém aí puder me dar uma dica, me dar um alô, eu agradeço Tá bom? Seja bem que eu estou aí, bigadão